Central Reggae A partir de agora, você vai ouvir o melhor do reggae music do planeta Músicas, informações, entrevistas, opiniões e cultura reggae Central Reggae Apresentação e produção Marconi Silva Uma boa noite para vocês, iniciando por aqui então mais uma edição do melhor programa De reggae music do Brasil Central Reggae, veiculado todos os sábados, domingo e feriado das 18h às 20h Aqui na sua Rádio Nova Cajazeiras FM Ligue e participe 32-38-7635 WhatsApp 98803-3910 Ou 987-19-6970 Até às 20h A música reggae predomina Aqui na Rádio Nova Cajazeiras FM Valeu? Um big up especial para toda a massa regueira Que ouve o programa através do prefixo 87.9 A galera que ouve também através do aplicativo Através do site oficial da rádio E saiba que é um prazer imenso Todos os sábados, domingos e feriados Está gerando o programa Central Reggae aqui para você Valeu? Vamos iniciar o Central Reggae de hoje Ao som de Maika Shamaya A música Raybon Station Música Música Rastafari Blessing Jalove Música 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 sete e meia trinta e cinco, WhatsApp nove oito oito zero três, trinta e nove dez, até às vinte horas, a música reggae predomina aqui nas ondas da Rádio Nova Cajazeiras, valendo hoje um CD da banda Unidade Todos em Um, novo CD na Praça, vale a pena então você participar do Central e concorrer a esse super trabalho aí, tá bom? E também um headphone no oferecimento da UTI, da celular lá no bairro de Águas Claras, na rua Dr. Jorge Costa Andrade, chegue lá, procure essa super assistência técnica UTI do celular, próximo a garagem de ônibus da São Mateus nesse primeiro bloco do Central ouvimos também Maika Shemaia cantando Raybon Station, K-Vibes Ice He's Made You, e fechamos com o Taz Juíques, a música Vibe, valeu? Um big up especial para a galera que já está participando do programa Central Reggae através do WhatsApp a galera da Pica de Baixo, lá em Castelo Branco, dando essa audiência super positiva ao programa Central Reggae, e disse que gostaria de curtir o som da Naomi Cabibendi, e oferece para todos os regueiros que estão ouvindo o programa Central Reggae Alô Rejane, minha amiga em Cajazeiras 6, ligado já na Vibe, obrigado pelo carinho participando também através do WhatsApp, e disse que está ouvindo através do aplicativo da rádio, tá bom? Faça então com a Rejane, você que está ouvindo aí, né? O programa Central Reggae, baixe agora no Play Store o aplicativo da Rádio Nova Cajazeiras FM, ouça o programa Central Reggae, toda a programação da rádio em qualquer parte do planeta, amém? E daqui a pouquinho, vamos bater um papo com minha querida, minha amiga Danzy, que já marca a presença aqui, então, salve aí Danzy! Yeah! Saudações Marconi, saudações a todos os ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez. Pronto, daqui a pouquinho ela vai estar batendo um papo conosco, falando sobre seus, seus novos projetos, shows também que está rolando, tá bom? E muitas coisas novas que a Danzy vai estar apresentando aqui junto com sua banda Jafri Caçou, já já, aqui no programa Central Reggae, valeu? Vamos então dar sequência com quem? Pronto, uma das grandes bandas do reggae music brasileiro que provavelmente deve estar acompanhando aí o Cedric Smyton, em DT Congos, e também o Clinto Feuro, no República do Reggae, Leões de Israel chegando na fita, e a música Jaja Children. Jaja Children Lighting off this world Jaja Children Lighting off this world Feels so high We've conquered the time Feels so high We've conquered the time See Jaja Children Living in together In one love One name Of the most high Rastafari The spirit Of life Flows in their hearts And soul We Jaja Children We're gonna last forever Jaja Children Lighting off this world Lighting off this world Jaja Children Lighting off this world Feel so high We've conquered the time Feel so high We've conquered the time Africa Africa The land of our fathers Africa I and I have burned Your voice over the sea Please mommy Don't worry We'll be going very soon To the loving place Where are we all Where are we all Supposed to be Jaja Children Lighting off this world Jaja Children Lighting off this world Feel so high We've conquered the time Feel so high We've conquered the time She has so high We've conquered the time And knees Wake up Israel Música Música Central Reggae Música Conectando você com o melhor da música Isso sim é Cajazeiras FM Central Reggae Padre entende é de missa Marconi Silva entende é de reggae Música 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 O que é isso? 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 Porque é isso? Chegamos todos esses músicos muito envolvidos, dedicados e construindo essa música. Por que o nome JáfricaSoul? JáfricaSoul surgiu na verdade como uma sugestão de Ras Gabriel com a ideia de acoplar em um só nome toda aquela simbologia que é extremamente importante pra gente enquanto rastas enquanto homens e mulheres que se reconhecem como filhos de África Então citar o nome de Jha importantíssimo, né? Enquanto força alfa e ômega e também fazer referência à África. Legal. E as músicas de vocês é baseado nas ideologias rastas, né? Tem por que você rastra, né? Sim, sim. A música é inspirada, na verdade, na realidade que vivo, né? Na realidade de onde eu venho e daquilo que, da forma que a gente observa o mundo e a realidade. Então, cada música veio de uma forma muito peculiar, cada uma de uma forma muito, né? Cada um a seu modo. Mas, observando isso, né? A realidade do mundo e como eu, enquanto mulher negra, né? Que venho de uma região não nobre da cidade, como eu observo isso? E aí a gente vem trazendo uma sonoridade que comunique bem essa mensagem que a gente tem. Perverso do Império. Perverso do Império. Foi uma música que foi lançada acompanhada de um clipe também. De um clipe, isso. Primeiro clipe oficial, na verdade, Perverso do Império é o primeiro clipe. É uma música que vai fazer parte desse primeiro álbum. E é, na verdade, uma crítica, né? A música reggae faz isso. Uma crítica ao sistema, uma crítica a essa estrutura e que é, né? Perversamente imposta à sociedade, a viver. E tudo que a gente quer, o que eu acho muito positivo do reggae, é isso. Que existe a crítica, né? De falar sobre questões sociais, políticas. Mas a gente traz a espiritualidade pra que as pessoas enxerguem que esse é o caminho, né? Que vai nos trazer a positividade, o caminho da solução, do lado bom. E a gente precisa focar nisso, né? No lado bom das coisas. Com certeza. Você que tá no cenário do reggae, qual é a grande dificuldade de manter, de fazer o reggae hoje aqui no Brasil, Danza? Na real, a questão é que, assim, a mídia não apoia essa música como deveria, né? A gente sente isso. Porque, assim, por se tratar de uma música tão importante, né? Em termos de musicalidade e em termos de mensagem, era necessário que tivesse um espaço. Mas não estamos aqui pra lamentar, estamos aqui pra construir. Com certeza. E a mentalidade que a gente traz é essa, da autogestão, do faça você mesmo. E é isso que nós estamos fazendo, né? Vencendo essas barreiras e essas fronteiras que são colocadas e trazendo à frente a música original, raiz, com mensagem, né? Com ideias que fazem com que as pessoas fiquem ligadas, né? Na real da vida. Pronto, legal. Vamos, então, ouvir a música Perverso. Perverso Império. Vamos lá, então. Seguindo com o Central Reggae. Daqui a pouquinho tem mais a galera da Diafrica Sua aqui no Central Reggae. Caminhos Estreitos Nessa selva de concretos Mas não é pra desistir Esperança nos move E alimenta a nossa fé Caminhos Estreitos Nessa selva de concretos Mas não vamos desistir Esperança nos move E alimenta a nossa fé Desde outros tempos Sofremos com os desumanos Efeitos da colonização Babilônia estabelece regras Que só favorecem seu jogo Mantendo o nosso povo Distraído, iludido e dominado Para manipular Mas Raíli, Ayselace, Aidequim Mas um exemplo vivo aqui Não perca tempo Pesquise sobre a sua história Eu e eu centro a distração Viva na memória Sobretendendo que a opressão E a manipulação Tentou nos controlar Babilônia e seu pedra Simpério vai cair Não sobrarão Pedra sobre pedra Babilônia e seu pedra Simpério vai cair Não sobrarão Pedra sobre pedra Proteja a si mesmo Métodos de controle Exageram as diferenças Implantando na humanidade A rivalidade Em doutrinamento Lavagem cerebral Continuam sobre esse novo Cenário global A percepção Vem potencializar Nossas estratégias Criando resistência Na revolução Mais evolução Nossa força em união Responsa na nação Resolvidando o poder Dos filhos e filhas Do poderoso Tchau Tchau Ele é por nós E quem será contra nós Dentro de nós É onde podem encontrar Babilônia e seu pedra Simpério vai cair Não sobrarão Pedra sobre pedra Babilônia e seu pedra Simpério vai cair Não sobrarão Pedra sobre pedra Legal Legal, legal, legal Nova música Perverso Império Da Danze E a galera da Diafrica Marcando presença Aqui no Central Reggae Chão de bola Dan Parabéns E a galera Pode encontrar esse trabalho Nas plataformas também Danze Sim No momento A gente tem aí Perverso Império No Youtube E logo menos Nas plataformas Perverso Império As demais Que já foram lançadas As Negras Raízes Que foi a primeira música Lançada em 2017 E as demais Breve, breve Estarão nas redes sociais Quer dizer Nas plataformas E na verdade O que a gente vem Buscando Na proporção De lançar Esses singles É que as pessoas Venham se conectando Com esse trabalho Que vem chegando As pessoas entendam Qual é a proposta Através das mensagens Entendam qual é E Perverso Império Caminha nessa linha Chegou no momento Crucial Em que a política No Brasil Está pegando fogo Então a ideia Vem para poder Sintonizar a gente Com as coisas Que são necessárias A gente está ligado Legal E vocês ontem Fizeram uma boa apresentação Também Não foi? Fala um pouquinho Desse evento Para a galera A gente esteve Num espaço Chamado Malembe Fica ali Na Ladeira do Carmo E foi super positivo Porque assim A cada vez A cada oportunidade De levar música É importante É essencial Que a gente consiga Atingir novas pessoas Isso aconteceu Isso foi muito bom O público que estava Foram outras caras Outras pessoas E uma galera Que deu uma resposta Muito positiva Ao longo da apresentação Apreciaram muito E conseguiram entender A mensagem Isso que é o mais importante Geralmente a gente vê O público muito conectado Muitas vezes até mais Prestando atenção Do que caindo no reggae Vamos dizer assim Isso é importante Isso é interessante Isso significa Que a mensagem está chegando E que o que a gente quer O resultado que a gente quer Está sendo alcançado Como você vê O cenário do reggae hoje Aqui na Bahia? Em que sentido assim? O cenário como eu vejo Por tudo No geral? Isso Bom, na verdade Assim, a forma que eu chego Eu penso assim Eu analiso de mim Para o todo Para não chegar assim Tentando analisar Geral e fazendo julgamentos E tal Eu percebo que Tudo que a gente precisa fazer Nesse momento É trazer algo novo A gente não está aqui Naquela vibe de repetir Nós estamos naquela vibe De trazer algo novo De fazer com que as pessoas Até se aproximem Cada vez mais Da música reggae Entendendo que é uma música Que não é só Falar de mar De coisas belas É isso também E também E também não vai ser só Falar sobre Negativo A gente precisa Equilibrar Essas duas coisas Trazer o equilíbrio Dessas duas coisas Fazer com que as pessoas Entendam que É crucial Falar sobre O que não está sendo Legal Socialmente falando A gente não pode Negligenciar E fechar os olhos Para esse tipo De coisa Mas a gente também Não vai poder falar Só das coisas boas Então trazer Essas duas coisas De forma balanceada E inclusive Ressaltar Na mente De cada um Que nós temos O poder Da mudança Nós temos o poder De alterar As coisas Nós precisamos Entender isso Ainda que Como eu disse ontem No evento Ainda que a gente Não possa fazer Grandes revoluções Mudar o mundo Sozinhos Não conseguiremos Mas podemos mudar O ambiente Que a gente vive A comunidade Que a gente Vive Convive E esse é o objetivo Legal Vamos fazer um reggae De Ancestia Ao vivo Para a galera Sentir a vibe Isso Positivamente Vamos fazer A avante Vamos lá então Seguindo com Danze Ao vivo Aqui no Central Reggae Essa música Chega logo aí E ama Não há tempo A perder Evoluir O nosso espírito E o nosso ser Que precisa De alimento Espiritual Para firmar Os pés no chão Chega ao sagrado Sião De arrastafar Is my driver A força que vence Vem do seu interior Meditar é a cura Para alguns Contratempos Escute uma voz Que vem de dentro E não fragmento De religiões É preciso Ir além Avante leões Tempos de luta Que a vitória É nossa Filhos de diá Leoas de um tempo Magnífico Vem com paz Sem conflito Avante leões Tempos de luta Que a vitória Que é a vitória É nossa Filhos de diá Leoas de um tempo Magnífico Yeah man Importante agora É manter os princípios E nos confundir E nos confundir no meio Da confusão Meditar Congregar Racionar Para evitar As ilusões Desse mundo Cantar nosso dom Fazemos um som De educação E libertação E libertação Temos fé Então já é Com o diá Já deu certo Vamos juntos Derrubando essa Babilônia Avante leões Tempos de luta Que a vitória É nossa Filhos de diá Leoas de um tempo Magnífico Vem com paz Sem conflito Avante leões Tempos de luta Que a vitória É nossa Filhos de diá Leoas de um tempo Magnífico Flow consciente O que comanda Nossa vida Não está fora De nós É o interno Que deve mover O externo Descobri com o tempo Não usei o lamento Percebi que quem Sistematizou Quis perpetuar uma dor Mas isso não nos pertencia A arte nos libertou Nos deu amor Por uma causa Que serve o bem comum Somos um A serviço de diá E de mamá África Mamá África Yes, I Leoas de um tempo Magnífico Avante leões Tempos de luta Que a vitória É nossa Filhos de diá Leoas de um tempo Magnífico Vem com paz Sem conflito Tempos de luta Que a vitória É nossa Filhos de diá Leoas de um tempo Magnífico Vem com paz Sem conflito Yes, I Legal, 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 legal Tem então Dance Aqui no programa central Reggae Fazendo ao vivo Um acústico super bacana No Nayambing Nayambing Essa música é positiva Ela chega logo menos Avante Fala sobre isso Sobre irmos a frente Liderar Estar na linha de frente Daquilo que a gente quer Porque a gente Nós somos responsáveis Pelo nosso próprio destino Então a gente precisa desenhar isso E seguir firme Em busca de tudo Yes Pronto E a galera também vai poder curtir Esse som no dia 30 Lá no pelo Dia 30 No Clube Banhoff Junto com o Rays Matheus Amani E aí a gente vai fazer Um Sound System Dia 30 É uma experiência diferente Já fiz Sound System Em outras situações Mas é muito bom Muito positiva A cultura do Sound System Também Porque a voz Fica lá na frente E aí É uma vibe Muito, muito boa Então está todo mundo Convidado Vamos chegar Pronto Então daqui a pouquinho Tem mais dance Aqui no programa Central Reggae Valeu Um abraço especial Para Mônica Ouvindo o programa Central Reggae Na cidade de Jaguacuara Participando aqui Através do WhatsApp Obrigado pelo carinho A essa galera De Águas Claras Dando essa audiência Super positiva Ao programa Central Reggae Vamos então Da sequência Central Reggae Ao som de Itana Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Roots! Amidst the garbage piled up high, so, so high Covered down with legions of fly-eyes Dogs and men fight for food, now, now And everywhere, it's just the same old gatta blues A road runs through hairs, but it leads us nowhere It's just a dead end, a dead end street Oh, Rivertown, looking down from the hills above Oh, Rivertown, won't you show me your love? Tell me, tell me, why your dreams keep going up in smoke? Show me, show me, where is the God that you serve? Oh, Rivertown, 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 yeah Oh, Rivertown, my people in Rivertown Oh, Rivertown, Rivertown, yeah Oh, Rivertown, Rivertown Here you'll find the lawless, the reckless, and the fatherless Seven rum bars, a little church, and a pastor with a Bible Mama keeps searching to find ways and means Knee deep down in the river This graveyard of dreams, yeah A road runs through hair But it leads us nowhere It's just a dead end, a dead end street Oh, Rivertown, looking down from the hills above Oh, Rivertown, won't you show me your love? Oh, Rivertown, Rivertown Tell me, tell me, why your dreams keep going up in smoke? Tell me, tell me Show me, show me, where is the God that you serve? Oh, Rivertown 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 Show me, now Down there in Rivertown Rivertown Essa é muita onda, vamos em Ivate, direto de Guinston A capital da Jamaica, aqui para o Central Reg Rivertown, contando aquela história Da cidade do lixo, lá na Jamaica Que a galera vive sobre, nas condições de reciclagem Para que possa sobreviver E aí ele chama a atenção aí do governo jamaicano Para dar uma força a essa galera Muito bom esse trabalho do Ivate Claro, exclusividade, lançamento aqui do programa Central Reg Ouvimos também, Belis Raymond, nova música E Itana, Riches Girl, música também super positiva Bastante conhecida aqui no programa Central Reg A galera que acompanha o Central com certeza conhece esse trabalho Valeu Marcos Em Cajazeiro Assis, curtindo o Central Reg Meu amigo Márcio Ruiz, ligado no Central Dami Sampaio, Souza Barrett Souza Barrett é guitarra da reverbação, não é isso, Adaito? Baixista Baixista Tá aqui ligado na vibe do Central também A Daito tá aqui mandando um abraço aqui Valeu Dianne Grini também da Kayamanaya Vai estar conosco aqui bem em breve também Valeu meu irmão, abração pra você Obrigado aí pelo carinho A Kayamanaya que está na ativa novamente E quem está conosco aqui é a grande Danzi Fazendo reggae ao vivo no programa Central Reggae Vamos fazer outra Danzi? Vamos fazer mais uma Uma música aqui que fala muito sobre a gente se ligar, né? Na programação e sair da programação Yes I É tempo Uma música Faya Bunny Mais uma vez e mais forte Erguendo a nossa voz A favor do bem Alcançando a consciência De um povo poderoso Em sua caminhada Respeito pela história de resistência Apreço pela doce essência Que prevaleceu Em meio a tanto caos Nessa colônia Desgovernada Mas não vamos deixar cair Nem perder essa herança Dos nossos ancestrais Nos mantendo firmes na rocha Negando a maldade Que eles oferecem Resgatando aquela vivência da comunidade E observando todo o egoísmo da sociedade Que funciona bem A favor de um jogo mental Pra apagar nossa raiz É tempo de construir um novo caminho E é tempo de contribuir para a evolução É tempo de ter a coragem de se mover Fora da programação The time, the time, the time is now É tempo de construir um novo caminho E é tempo de contribuir para a evolução É tempo de ter a coragem de se mover Fora da programação Yeah Indo em frente, sempre em frente Sem ter medo De sacrificar o que nós somos Para ser o que queremos ser Consciência e unidade Amor e dignidade Pra viver E desenvolver Um crescimento inteligente Da nossa gente Fortalecendo o potencial Da nossa mente De articular Nossas metas E caminhos A seguir Ao nosso favor Yeah, mano Damos graças Show de bola Claro, é só Num programa Central Reggae Você ouve essa vibe Valeu? Um abraço especial A toda a galera Que está curtindo o programa Central Reggae Através da live aqui Do Facebook Obrigado a todos Pelo carinho aí Tá bom, Danzy? Manda um salve aí pra galera Tem muita gente conectada Conosco aqui Manda um abraço Para Silvânia Minha prima Que está ouvindo Que está ouvindo Central Reggae Lá em Belém Massa, Silvânia Isso aí Damos graças Por todo o apoio A música Reggae Eu acredito que todo mundo Que apoia a música Reggae É igualmente consciente Então a gente tem que Dar esse apoio E agradecer ao máximo Pelo suporte Aqui em Salvador A gente tem vários parceiros Várias pessoas Que vêm apoiando Que vêm colando Comparecendo Nos eventos E dando maior força Márcio Ruth Você é um exemplo Nosso irmão aí Souza Barret Está aí conectado Que eu sei Nossos irmãos Valeu também O Islon Rosa No Espírito Santo Vindo do programa Central Reggae Olha aí, tá vendo? Obrigado a essa galera aí Que conecta Valeu Daqui a pouquinho Vai rolar a música Negra Raiz Negras Raízes, sim A tendência pedida aí do Márcio Que está participando aqui Através também do Facebook Vamos tocar aí lá Pronto, já já Tem mais Danze Aqui no programa Central Reggae Danze Convide novamente a galera Para o evento do dia 30 Sim, vamos relembrar Dia 30 de agosto É a próxima sexta-feira Tem o RV Sound System Um evento produzido Organizado Pelo nosso irmão Pelo nosso irmão Raiz Matheus Um big up aí Para esse irmão Que vem sempre produzindo E colocando para frente Ele é muito importante A gente tem Sei lá Uma parceria muito importante No quesito de promover Os eventos De manter a cultura Reggae acontecendo aqui Um salve a Matheus Então dia 30 Todo mundo no RV Sound System Clube Banhoff Lá no Rio Vermelho Vamos chegar Raiz Matheus Danze Amane Valeu Ele está mandando um abraço Aqui para Souza Barrett O contrabaixista Da Reverbação Ele disse que você É amiga de infância dele Nossa Sim somos Seu parceiro aí Legal Danze Vamos então ouvir A música Negras Raízes Vamos escutar Eu lembro que na época O programa estava Na Rádio Popular E você esteve lá Lançando essa música Verdade A gente esteve lá É verdade Vamos então ouvir E daqui a pouquinho Quero ela ao vivo também Aqui Vamos lá então Seguindo com o Central Reggae Até as 20 horas Fazendo o melhor Da música reggae Para você Marconi Silva Central Reggae Marconi Silva Inscreva-se Marconi Silva Não há crise existencial Com a força ancestral Graças a nossa tradição Nós sabemos quem somos A cultura de um povo Passada por anciãos Saber é sua luz Assim já nos conduz Yeah, yeah Já nos conduz Yeah, yeah Já nos conduz Yeah, yeah Já nos conduz Conheça A si mesmo E não se deixe enganar assim Nosso povo É tão rico São as negras raízes Conheça A si mesmo E não se deixe enganar assim Nosso povo É tão rico São as negras raízes Yeah, yeah África Yeah, yeah Central Reg Yeah, yeah Yeah, yeah Boca aí Hit it, hit it África Mãe das nações Já não é mais segredo Etiópia La Libella Nova Jerusalém A história que nos contam Não conduz com a verdade Divulgam mentiras Poços de maldade Yeah, yeah Conta brutalidade Yeah, yeah Queremos equidade Yeah, yeah Sabemos a verdade Essa herança fortalece A nossa existência A caminhada sobre a terra Conexão com o mais alto Equilíbrio é uma conquista O vida é por conhecimento Saber que é nossa luz Que assim já nos conduz Yeah, yeah Já nos conduz Yeah, yeah Já nos conduz Yeah, yeah É tchá que conduz De Arastafara Conheça A si mesmo Então se deixe enganar assim Nosso povo É tão rico São as negras raízes Conheça A si mesmo Então se deixe enganar assim Nosso povo É tão rico São as negras raízes É Tchê-o-pia É Tchê-o-pia É Tchê-o-pia É Tchê-o-pia É, 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 África, é, 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 Etiopia, é, 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 let's go! Conectando você com o melhor da música. Isso sim é Cajazeiras FM. Conectando você com o melhor da música. 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 Se inscreva no canal. 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 De coração para coração, né? De mente para mente, alma para alma. E é isso aí. Valeu. Estou com a música aqui. É tempo. The time is now. The time is now, sim. Essa música foi uma música feita em colaboração com a família do laboratório, né? Ika Laboratório, que é a mesma família da Ikenfron, da banda Ikenfron. E aí a gente participou de um projeto que eles fizeram chamado Fã de Reggae. Convidaram alguns artistas de Salvador, convidaram alguns artistas de Salvador, eu achei esse projeto deles super interessante. E eles forneceram alguns ridins para que a gente pudesse ficar à vontade, escolher um que fosse do nosso gosto e criar algo ou fazer alguma releitura da própria música. E aí eu consegui. Foi uma das primeiras experiências com o Ridin, assim. Foi super interessante. Legal. Esse time is now, eu não sei se é o Ridin da música de Iderádia. Não, não é. É um Ridin que, na verdade, foi produzido pelos próprios meninos, né? Eles produziram, eles gravaram uns cinco e aí disponibilizaram, a gente escolheu. E aí a música, né, eu nomeei de É Tempo, The Times Now seria um subtítulo em inglês que simplesmente diz a hora é agora, né? Tudo que temos é agora. Vamos ouvir, então? E daqui a pouquinho a gente faz mais ao vivo. Vamos ouvir a música? Vamos ouvir. E depois a gente faz um Janset aí, valeu? Seguindo então com o Central Reggae é o som de dance e a música É Tempo. Janset aí, valeu? Morte, erguendo a nossa voz a favor do bem Alcançando a consciência de um povo poderoso em sua caminhada Respeito pela história de resistência Apreço pela doce essência Que prevaleceu em meio a tanto caos Nessa colônia desgovernada Mas não vamos deixar cair nem perder essa herança Dos nossos ancestrais Nos mantendo firmes na rocha Negando a maldade que eles oferecem Resgatando aquela vivência da comunidade Observando todo o egoísmo da sociedade Que funciona bem A favor de um jogo mental Pra apagar nossa raiz É tempo de construir um novo caminho É tempo de contribuir para a evolução É tempo de ter a coragem de se mover Fora da programação Indo em frente, sempre em frente, sem ter medo De sacrificar o que nós somos Para ser o que queremos ser Consciência e unidade Amor e dignidade Pra viver e desenvolver O crescimento inteligente da nossa gente Fortalecendo o potencial da nossa mente De articular nossas metas, caminhos A seguir ao nosso favor É tempo de construir um novo caminho É tempo de contribuir para a evolução É tempo de ter a coragem de se mover Fora da programação É tempo de construir um novo caminho É tempo de contribuir para a revolução É tempo de ter a coragem de se mover Fora da programação Centrão Ranking É tempo de construir um novo caminho É tempo de construir um novo caminho Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas suas luzes Te desejo como ao ar Mais que tudo E tudo nascerá mais belo Verde faz o azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores grises E tudo nascerá mais belo Verde faz o azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores grises Um dia frio Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Mesmo por toda a riqueza Mesmo por toda a riqueza Dos cheques árabes Não te esquecerei um dia Um dia espero Libero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz o azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores grises E tudo nascerá mais belo Verde faz o azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores grises E tudo nascerá mais belo Central Reggae Central Reggae Você está ouvindo Central Reggae com Marconi Silva Tu és o tipo que não vê Mavé, mavé, mavé Mas crê Tudo tem de rever Pois só assim irás compreender O quanto é concreto Tudo tem de rever Tudo tem de rever Tudo tem de rever Pois só assim irás compreender O quanto é concreto Tudo tem de rever O teu dom divino manifesta Enraizado no coração Enraizado, enraizado O caminho a percorrer O sentido a escolher Tudo tem de rever A noção humana do infinito Para conter em si O caminho a percorrer O sentido a escolher Tudo tem de rever O teu dom divino manifesta Enraizado no coração Enraizado, enraizado O caminho a percorrer O sentido a escolher Tudo tem de rever Tu és do tipo que não vê Má vem, má vem Má esclém Má vem, má vem Má vem, má vem Má vem, má vem Beleza, central reggae seguida até as 20 horas Aqui na sua Rádio Nova Cachaceiras FM 87.9 Danze, vamos fazer outra ao vivo aí Para a galera sentir as vibrações Do que vai ocorrer dia 30 de agosto Lá no Rio Vermelho, não é isso? Isso, 30 de agosto A gente vai estar fazendo RV Sound System Danze, Razo Mateus Amani Vamos trazer música consciente Cultura Através da mensagem do Reggae Music Aquela orla ali O Rio Vermelho Muitas casas, não é Danze? Muitas casas de shows Abre as portas Para buscar reggae, não é? Isso Isso é bacana A gente passou por algumas E dessa vez a gente está indo Através dessa produção de Raz Mateus E aí Esperamos que seja uma nova experiência E que a galera responda bem E aproveite essa noite Legal Vamos então fazer um Vamos fazer Negras Raízes Vamos fazer essa música aí A pedidos Negras Raízes Pronto, o Márcio Ele que está ouvindo o Central Através do aplicativo da rádio Valeu Márcio Um abração para você Na parra, amém Vamos lá então Não há crise existencial Com a força ancestral Graças a nossa tradição Nós sabemos quem somos A cultura de um povo Passada por anciãos Saber é sua luz Assim já nos conduz E aí Já nos conduz Conheça a si mesmo E não se deixe enganar assim Nosso povo É tão rico São as negras raízes África Mãe das nações Já não é mais segredo Etiópia A nossa existência E a man Show de bola Show de bola Só aqui no Central Reggae Que você ouve isso Valeu Vamos tocar essa música novamente Que na minha opinião É um dos grandes trabalhos Seu E eu tenho certeza É uma música especial No repertório Quando chega negras raízes É uma vibe ancestral Que toma conta do espaço E aí É isso aí Vamos graças Pela energia E pela vibração Que traz Vamos lá então Seguindo com o Central O som de danse E a música Negras raízes África Mãe das nações Já não é mais segredo Etiópia La libella Nova Jerusalém A história que nos contam Não condiz com a verdade Divulgam mentiras Poços de maldade Iê, iê Quanta brutalidade Iê, iê, iê Queremos equidade Iê, iê Sabemos a verdade Iê, iê, iê Essa herança fortalece A nossa existência Caminhada sobre a terra Conexão com o mais alto Equilíbrio é uma conquista Movida por conhecimento Saber que é nossa luz Que assim já nos conduz Iê, iê Já nos conduz Iê, iê, iê Já nos conduz Iê, iê É tchá que conduz Já rasta farai Massa, show de bola Todos aqui no programa Central Reggae Valeu? Daqui a pouquinho tem mais, sei lá Vamos então seguir concentrar o som de Itana com participação do italiano Alboroso e a música A blessi I love you Oh baby Oh baby Oh baby Oh baby Because when a man love a woman And a woman love a man A judge a blessing When I love you, and you love me, I gotta bless you When a boy love a girl, and a girl love a boy, I gotta bless you Like I love you, and you love me, I gotta bless you Well, it is a most loving you, my dear, it's my life priority Just bless me with your smile, I love your simplicity Central Ranking I will be the woman to satisfy your need You can count on me, don't think and dance Of course, if you do everything When a man love a woman, and a woman love a man, I gotta bless you Like I love you, and you love me, I gotta bless you Cause when a boy love a girl, and a girl love a boy, I gotta bless you Like I love you, and you love me, I gotta bless you Well, some of them, I try to confuse your mind But diamond and gold, not always a shine Trust my heart, and for sure you'll be mine Look up to the sky, that a sign Oh, but that is just a waste of time, them so, so, so can't break down love divine I am yours, and you are mine, forever till the end of time Cause when a man love a woman, and a woman love a man, I gotta bless you Like I love you, and you love me, I gotta bless you Cause when a boy love a girl, and a girl love a boy, I gotta bless you You dare, like I love you, and you love me, you're best in We come from far, but we still have many miles in front of me Loving you is like loving John the Almighty I will love you baby until the eternity Eternal, just let your spirit free Loving you is like making love for the very first time My heart's breaking, my blood is pumping, and I just can't get enough Cause when a man love a woman, and a woman love a man, I gotta bless you God, like I love you, you love me, it's a blessing When a boy love a girl, and a girl love a girl, and a girl love a boy, I gotta bless you God, like I love you, you love me, it's a blessing This is Rima, and I am listening to The Central Reggae 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 So I say I worry, in a Babylon when you bust the danger Well I say I worry, in a Babylon when judgment come in ya Destruction beyond, in a Babylon when a union get burned Well I say I worry, in a Babylon, in a Babylon Yeah Watch the state, dem a set dem rule, dem set dem plate Father Jesus, the youths can't even hold dem weight Boasting, influential, central, and yet more and more every day End up homeless at a steady rate Advertise how kind of remedy for this is When you're the one who make me sick in the first place Planting seeds in our heads to buy your necessary items And a better life when you know it's a dream to chase Wake up every day, seeing how your medley In the progression, want to keep we at a slow pace Hypocritical, pausing with your briefcase And a union, it's a different story when you turn your face Well I say I worry, in a Babylon when you bust the danger Well I say I worry, in a Babylon when judgment come in ya Destruction beyond, in a Babylon when a union get murdered Well I say I worry, in a Babylon, in a Babylon World hysteria, total control and power Sugar quoting lies, too sweet in the bitter Working at the major teacher, Christian connection can't fear it Making it easy for the masses to swallow Experimental disaster, human and animal chimera Moving faster, land in the world is harder Ethnic cleansing, no other humanity smell over Just look up on the front line, war and terror So I say I worry, in a Babylon when you bust the danger Well I say I worry, in a Babylon when judgment come in ya Destruction beyond, in a Babylon when a union get murdered Well I say I worry, in a Babylon, in a Babylon Yes, since them turn over, troubling on them area And look how them still want go push it further Well if them really want feel, well just tell them walk and come in Jagga deal with them right and proper No remorse for the things they do Feeling fine, cities falling from our eyes Cold-blooded, shamed and streams Laughing to know, they just outed another innocent life I say I worry, in a Babylon when you bust the danger Well I say I worry, in a Babylon when judgment come in ya Destruction beyond Central Reggae Yes I Blessings and love This is Rasparo And I am also listening to the Central Reggae With Marcon Silva On the new Radio Cajaceiras FM 87.9 Fuego! Somebody seemed to think you were a cuddle ball Somehow you seemed to think you didn't need your love But something to make it true As he's down to lose Saying you make it through I'm telling you, I'm telling you a child Yes he has the answer for you Yes you are And his answer is true He said, love Never let you down before True love Would open up any barricaded door And love Could never take a crown From the one you found And sing forever more, forever more Love 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 song from Ziontown 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 From Ziontown Ziontown This one's from Ziontown The truth will be founded In Ziontown 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 This one's from Ziontown Ja is a dragon slayer He gonna come to the end With the shield and the spear When the Holy One's here There's no need to fear Well I don't need a bomb And I don't need one I got the one The wicked one One From I don't need a bomb And I don't need a gun I got the one Holy welcome La verdad es mi machete Culebrecha pa' atrás Conmigo no te mete Ya es mi lanza Tengo con relámpago Fuego y centella Amachuka Satan Fuego Sula Sula We've been waiting For the day Jackie Mama Come So long Sula Sula We've been waiting For the day The justice is done Ja will be done Well it's been so long Living in Babylon With so much injustice done We must stand strong Brother man hang on For we're to Mount Zion Zion We've been so long And this patch will still go on We know Jaja is the job Yeah We must stand strong Sister Hang on On we're to Mount Zion Zion This one's from Zion 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 Tower Power to Zion Tower The truth will be found Who knows A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL